Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 6 versículos 60 a 69 Naquele tempo muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram esta palavra é dura Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo Jesus perguntou, isso vos escandaliza? E quando virdes o filho do homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada As palavras que vos falei são Espírito e vida Mas entre vós há alguns que não creem Jesus sabia desde o início Quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo E acrescentou É por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim A não ser que ele seja concedido pelo Pai A partir daquele momento Muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele Então Jesus disse aos doze Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu A quem iremos Senhor? Tu tens palavras de vida eterna Nós cremos firmemente e reconhecemos Que tu és o Santo de Deus Caríssimo irmão, caríssima irmã É deste texto do Evangelho Que nós tomamos já há tantos anos O título do nosso programa A Palavra de Vida Eterna Por essa afirmação Que brotou da experiência de fé Vivida por São Pedro Com todos os limites humanos que ele pudesse ter Mas ele foi o primeiro na profissão de fé Os outros três evangelistas Nos mostram a palavra de Pedro Num outro ambiente Quando Jesus lhes pergunta A respeito da sua identidade O evangelista São João Nos apresenta essa belíssima profissão de fé Aqui neste ambiente Quando após a multiplicação de pães Muita gente foge Muitas pessoas não querem ficar mais com Jesus Porque parecia um salto grande demais Ele pergunta aos discípulos Vocês também não querem ir embora? E a palavra de Pedro A quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna No final desta semana Na qual meditamos sobre trechos do capítulo 6 Do Evangelho de São João No qual fomos introduzidos Na meditação sobre a Eucaristia Digamos Preparando-nos inclusive para o domingo Do bom pastor que celebraremos amanhã Digamos A quem iremos? Só tu tens Palavras de vida eterna A quem iremos? 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 Obrigado.